Estamos de volta, são 12 horas e 4 minutos, a gente dá um breakzinho na nossa ronda policial do programa da comunidade que a gente começou no bloco anterior e agora a gente vai falar de coisa boa, porque eu sempre digo que fora do esporte, eu falo as vezes fora da educação não tem salvação, mas fora do esporte também não tem, esporte é uma alternativa que os pais podem trazer e levar para os jovens de hoje para que eles sejam pessoas com disciplina no futuro. Comprometidas, que vençam seus próprios desafios, que vençam suas próprias dificuldades e é o esporte que ensina tudo isso para a gente. É verdade, a gente vem aqui comigo Cristiano rapidinho aqui ó, porque a gente sempre dá espaço para a comunidade aqui no nosso programa, não é mesmo? Só que dessa vez não é reclamação não, viu? Nós vamos mostrar a história de uma menina de 12 anos que tem se destacado no Karatê, que foi através de um projeto social. Ela foi campeã brasileira no ano passado e dessa vez ela quer ir em busca de uma vaga na seleção brasileira e como sempre a maior dificuldade da atleta é o que? A falta de patrocínio, mas ela vai conseguir patrocínio com essa reportagem. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver, que força, força, força. Bota na tela. A atleta que estamos falando mora aqui no Distrito Industrial 1, na Zona Sul de Manaus. Ela foi revelada em um projeto social aqui da comunidade. Nós vamos te mostrar que não tem sido fácil para a Karateka se destacar. Mesmo sem condições financeiras e patrocínios, Jordana e os pais fazem o que podem para a menina continuar trazendo orgulho para o Estado. A família conta que perdeu as contas de quantas vezes a adolescente precisou ir a pé para os treinos. São cerca de 40 minutos de distância da casa de Jordana até o Instituto Bushidô, na Betânia. Parece absurdo? Para essa atleta, não. A paixão pelo esporte fala mais alto, mesmo em meio a tantas dificuldades. Bom, já chegou meu pai, minha mãe, o carro está no prédio e a gente tem que ir andando para eu poder treinar e conquistar o que eu quero. E sempre se esforçando ao máximo quando a gente chega lá para demonstrar que aquilo não foi à toa. E logo no início, no primeiro dia de aula, quando eu vi ela treinando, pode ser coisa de pai babão, né? Mas quando eu vi ela treinando eu já vi que tinha algo diferente. É como se alguém tivesse ensinado algo para ela, ela já sabia, algumas coisas fazia com um empenho diferente dos outros. Eu acho que com um mês o professor dela me chamou e disse que tinha que trocar ela de turma porque ela tinha um desenvolvimento melhor que os outros. Ela vai ser uma grande atleta, então a gente se empenha bastante para que ela chegue a ser uma atleta de alto rendimento. Na parede da casa da família Soares, um lugar especial para as medalhas da Karateka. Agora são 24 títulos, entre eles os campeonatos Amazonense, Roraimense e o último, o Brasileiro. E quem pensa que o sucesso da atleta é só no tatame se engana. Ela também se destaca nos estudos e nas tarefas de casa. Eu saio daqui de casa, eu vou para a escola e começo às sete horas, depois eu saio da escola às cinco horas, depois eu venho para casa para pegar meu equipamento e às cinco e meia eu já tenho que estar indo treinando e depois treinar de novo, mais duas ou chegar até três vezes treinar e ainda dar aula às vezes. Ela me ajuda muito nas coisas, me ajuda a fazer comida, lava roupa, as notas dela eu não tenho nem o que falar, porque são muito boas as notas dela, só tira nove, entre nove e dez é o limite que ela tira. Então, assim, não é só no esporte que ela se destaca. É, e mesmo com essa rotina puxada que Jordana leva, os treinos não ficam de lado. Comprometimento tem sido o segredo do sucesso de Jordana. Em época de competição, a atleta treina de segunda a domingo, só que desta vez a preparação vai além de um campeonato, em busca de uma vaga na seleção brasileira. Ela e mais cinco atletas devem participar da seletiva em João Pessoa no dia 4 de março. Com treinos intensos, o objetivo de todos aqui é o único. Meu nome é Angélica Giovana, tenho 15 anos e pretendo estar na seleção brasileira de Karate. Meu nome é Médio Sousa, tenho 15 anos e espero uma vaga na seleção brasileira. Meu nome é Ana Júlia, tenho 17 anos e a minha expectativa do ano é para ingressar na seleção brasileira e disputar as Olimpíadas de 2020. Estes atletas fazem parte do Instituto Bushido, projeto social sem fins lucrativos que oferece aulas de Karate para a comunidade. A gente pode abranger as crianças que hoje estão na rua sem fazer nada e elas vêm para cá para treinar Karate. E com isso estimula muito mais as crianças a se interessarem dentro do esporte. O Instituto Bushido é voltado à comunidade e não tem taxa de matrícula e nem taxa de mensalidade. O kimono a gente também não cobra no início. As crianças, quando elas vêm, elas participam, praticam e com o tempo elas vão adotando essa experiência e podem adquirir depois o kimono. E foi aqui que a Jordana descobriu afinidade com a luta. Além dela, o Gabriel também é uma das promessas do Karate. Ele competiu Pan-Americano no ano passado. Este ano, pretende superar o resultado. Estou tentando voltar novamente. Se Deus quiser, competir fora de novo e integrar a seleção brasileira. No passado, você ficou em qual posição? Eu fiquei em quinto lugar no Campeonato Pan-Americano na Argentina. E esse ano? Estou tentando buscar novamente o primeiro lugar. Mas só o querer não é suficiente para fazer os atletas conquistarem títulos. O sonho deles sempre esbarra na falta de patrocínio. A Jordana, por exemplo, ainda não conseguiu se inscrever para a seletiva em João Pessoa. Ela faz rifas a dois reais para arrecadar dinheiro. Enquanto isso, intensifica os treinos e segue acreditando que pode chegar lá. Representar o Brasil afora é uma coisa que eu acho que a maioria dos Karatecas que querem mesmo seguir a carreira, querem ser da seleção, representar o seu estado, seu país afora. E é o que acontece com você. Ainda não, mas vamos lá, né? É o teu sonho. Sim. Olá, secretarias municipal e estadual de Juventude Esporte. Por favor. A secretária de Esporte é uma mulher. Eu tenho certeza que ela vendo essa matéria aí, ela pode chegar até essa atleta que está aí querendo realmente avançar. A gente vê em tantos casos, né, Márcia, de atletas, por exemplo, até de para-atleta, pessoas que tinham uma vida ativa, que aconteceu aí algo na vida, tipo um acidente, né? É um caso do meu amigo Flávio, que a gente até fez matéria aqui, ele perdeu uma perna, Márcia. Ele já era um atleta. Quando perdeu, parece que teve essa perda, né, da perna, mas avançou no esporte e hoje é referência aqui na cidade. Então a gente espera aí que, através dessa reportagem, a gente consiga aí uma ajuda, uma ajuda de verdade para essa nossa atleta. Ela precisa não só dos custeios ali de passagens, né, e para poder participar em hotel, para poder participar dos campeonatos, mas ela precisa também daquela qualidade de vida que a gente vê muito aí que os esportistas precisam, que é alimentação, suplementos, acompanhamento com o nutricionista, com o nutrólogo, com o treinador que já está fazendo um trabalho com ela. Então, para você poder ser um atleta de ponta, um atleta que realmente traga o resultado, óbvio que ela já tem o indispensável, que é a força de vontade, que é o ânimo, que é o amor pelo esporte. Mas ela precisa de toda uma série de outras circunstâncias para poder fazer esse atendimento dela. Ela precisa de uma boa alimentação, uma alimentação regrada, uma alimentação que dê a ela a energia que ela precisa para os treinos, ela precisa de suplementação, de vitamina, de acompanhamento médico, de uma série de outras necessidades que a gente sabe que os atletas de ponta, aqueles atletas que competem, que têm um resultado positivo de primeiro lugar, de pódio, de primeiro, segundo, terceiro lugar, eles mantêm toda aquela assistência com profissionais, com grupos de profissionais para poder trazer a ela e fazer com que ela desenvolva no esporte. E essa necessidade toda pode ser atendida, por exemplo, pelas secretarias, como eu acabei de falar, por empresários que querem que a sua empresa tenha uma representação social. Hoje em dia, o empresário que só busca o lucro é o empresário visto como aquela pessoa que não tem essa preocupação com a sociedade. Então é extremamente imprescindível que a sociedade veja aquela empresa como uma empresa participativa. É muito bacana essa procura dela fazendo rifa aí, para poder crescer, porque isso faz parte da vida do ser humano. Enquanto a gente vê muitos jovens aí nas ruas, se perdendo nas drogas, praticando atos de criminalidade, a gente está vendo aí várias crianças, vários adolescentes amarrando a faixa e indo à luta. Salva de palmas, Ricardinho, para a nossa atleta. Porque, ó... Aplausos. Olha só que legal, né, Márcia? A gente fica muito feliz com essa notícia. Mas são 12 horas e 14 minutos. O telefone está na tela rapidamente, 994-275-39, para você que quer ajudar e você que quer colaborar com a Giovana. Agora dá segmento aí que a gente volta para a nossa ronda, né? É isso aí, mas a gente ainda... Ainda não, né, Nilza? A gente pode continuar com a ronda? Vamos lá, né? Vamos de polícia. Vamos de polícia. Vamos de polícia. Vamos sim. E tá batindo no interior do Amazonas, a polícia. A polícia... Não, Nilza, não é. É ele, Nilza. Não é. Já entendi por que não é. Já também entendi. Tá, já entendi por que não é. Vamos lá, gente. Nós estamos ao vivo, para dizer que nós estamos ao vivo. É... Para você que está em casa, continue ligando aqui para o programa da comunidade. Mas se fosse gravado, ninguém ia editar, não. Não ia não, né? Ia assim mesmo. Não ia assim. Que legal é assim. Ia assim. Vamos lá, vamos embora voltar aqui à nossa ronda policial do programa da comunidade. Um corpo foi encontrado no Igalapé do Mindu, lá no Parque dos Bilhares. E a gente recebeu as fotos logo no início da manhã, sem saber se se tratava realmente de uma mulher ou se era uma travesti, porque essa época de carnaval tem muito, né? As pessoas vão muito para a rua lá e ela parecia que estava transvestida. A gente já trouxe também o caso de um homossexual lá no distrito de 27 tiros. Então a gente sempre fica aqui de orelha em pé com relação à homofobia, esse trato que a sociedade às vezes dá, que algumas pessoas são doentes, dão aos nossos travestis, aos nossos homossexuais. Mas a gente já confirmou aí, segundo o Fred Rocha, que se trata realmente de uma mulher e ele vai trazer outros detalhes para a gente aqui na tela. Fred. Alô, Fred. Foram os frequentadores aqui do Parque dos Bilhares que avistaram o corpo por volta das 8 horas da manhã. Eles estavam passando por aqui quando de repente avistaram que havia um corpo preso a uma pedra aqui nesse córrego, que é o do Mindu, que passa aqui por trás do Parque dos Bilhares. Então, os guardas municipais que fazem a segurança aqui do local foram avisados. Em seguida, a polícia militar foi chamada. Como o corpo estava em um local de difícil acesso, o corpo de bombeiros também teve que ser acionado. A princípio, o corpo de bombeiros chegaria no local com um bote, mas aí depois ficou decidido que os dois militares descessem aquele barranco de aproximadamente 2, 2 metros e meio de altura. Então, eles conseguiram chegar ao corpo. Trata-se de uma mulher que aparenta ter entre 30 e 35 anos. Os homens do corpo de bombeiros amarraram uma corda nas duas pernas dela e conseguiram puxá-la para a margem. Foi um trabalho um pouco difícil para conseguir subir aquele barranco e depois percorrer mais ou menos 100 metros até chegar no carro do Instituto Médico Legal, que estava esperando onde os peritos conseguiram fazer um trabalho mais aprofundado. A princípio, ainda não é possível definir a causa da morte. É possível constatar que tinha um ferimento na testa, um outro na perna. Mas não se sabe se isso foi ocasionado por alguém ou se de repente numa queda. Então, só um exame mais aprofundado no Instituto Médico Legal vai poder atestar de fato a causa da morte. Ainda hoje pela manhã, um outro corpo foi encontrado boiando, mas em Manacapuru. Foi no bairro Correnteza. Os moradores avistaram e também acionaram a polícia militar. O Corpo de Bombeiros teve que ser chamado para retirar a vítima da água. Fred Rocha para o Agora. O que dizer sobre esse crime, sobre essa mulher encontrada ali no Parque dos Bilhares? Será que ela foi de repente assaltada e jogada ali daquela ponte? Ou será que ela se envolveu em uma confusão? Ou será que ela estava bêbada e caiu dali? Quem vai investigar isso é especializado em homicídios e sequestros. Mas o que será, né, Márcia? Olha, quando se vê um corpo assim sem sinais óbvios e claros ali de ferimento, que pode ter evoluído para o óbito, como por exemplo tiros, uma facada, a polícia precisa passar pelo IML, precisa entregar nas mãos dos peritos do Instituto Médico Legal para que ele verifique se, por exemplo, não houve uma asfixia, se ela não foi enforcada, esganada, né? Obviamente que teria marcas no pescoço, mas isso aí o Instituto Médico Legal é que vai dizer. E tem um outro caso também, choveu muito. O Igarapé do Mindu, que a gente está vendo aí, chega ali no Parque dos Bilhares, mas ele vem lá do Parque 10. Então ele vem vindo lá pelo Mindu, não se sabe se esse corpo foi jogado ali no Parque dos Bilhares ou se ele veio trazido pela força da água, porque a gente sabe que quando chove um pouco mais forte aqui na nossa região, os Igarapés enchem e eles ficam um pouco mais fortes por causa da correnteza. Então a gente não sabe exatamente onde ela realmente foi morta ou se ela caiu e se afogou. Ainda tem isso, né? A gente sabe também, né, Márcia, que ali no Parque dos Bilhares há vários assaltos, acontecem ali quase que diariamente, né? A gente sabe ali também que nessa área aí onde ela foi encontrada, Márcia, existem pessoas que ficam ali fumando maconha, cheirando pó, cometendo atos de criminalidade realmente, que dá aí a suspeita de que possa ser isso também. E você está acompanhando agora as imagens do corpo que foi encontrado lá em Manacapuru, é o Buiú, ele é conhecido como Buiú, ele é de Quari, ele já foi identificado, já teve o corpo dele identificado, a mulher ainda não, ela ainda não foi identificada, o Instituto Médico Legal ainda está providenciando a identificação dela, mas você está acompanhando aí que esse homem, ele era de Quari. Agora, pela cor ali da pele, a gente percebe assim que já está ali há um tempinho, viu? Já está com a pele bem acinzentada, né? A gente vê que já tem muito tempo que ele está ali na água, ó. Não sei há quanto tempo que ele está morto, que está desaparecido, não se sabe ainda há quanto tempo que o Buiú está desaparecido, a polícia vai investigar para trazer outras informações para a imprensa, mas ele foi encontrado em uma área perto de um frigorífico, a gente vê pela... Tanto que a gente vê, olha, o caso da moça que foi encontrada, né? E aí ele, a diferença na pele, ela deve ter morrido aí à noite, durante a madrugada, e ele já está há muito tempo aí na água, e a polícia vai ter que verificar quando ele desapareceu e há quanto tempo que ele pode ter morrido. Você está vendo ali que o corpo da mulher, ela estava preso numa pedra, eu penso que seja uma pedra, né? Ele estava preso numa pedra, o que reforça a possibilidade desse corpo ter sido trazido de outro lugar, né? A gente está vendo que a água ainda está forte, né? Se o Cristiano puxar de novo ali a parte da correnteza, a gente vê que a água está forte, está passando com uma certa força naquela parte em que o corpo está lá de bruxo, olha aí, está vendo? Então ela pode ter vindo de um outro lugar, e realmente esses ferimentos que os peritos da Polícia Civil, no primeiro momento, já verificaram na testa e na perna, pode ser decorrente da queda e desse percurso que o corpo pode ter seguido. Óbvio que a polícia vai investigar e saber antes de mais nada qual foi a causa da morte. Agora eu tenho uma pergunta aqui pra você que está em casa, pode vir pra mim aqui. É o Gesiel que está aí? É não, né? O Cris mesmo. O negócio é sério. Quem é o Buyu? O Buyu? Buyu. São 12 horas e 21 minutos aqui na capital amazonense. Quem é esse Buyu? A polícia vai investigar pra saber o que é ele nessa história toda, principalmente por que ele morreu, a causa da morte, se foi assassinado, se ele se afogou, se foi por causa de negócio de carnaval, se não foi. A polícia vai ter que fazer essa perícia no corpo do Buyu pra identificar, pra saber os motivos da morte e por que ele morreu. Mas, Buyu já foi identificado, vinha de Coari, foi encontrado morto perto de uma região de frigorífico, ali em Manacapuru, região metropolitana de Manaus, e a polícia vai chegar aí a um consenso pra saber o que é. Mas a gente não pode se antecipar, dizer que Buyu tem isso, ou que é aquilo, ou que é envolvido com o tráfico de drogas, porque a gente não sabe quais foram as causas da morte, né? Se ele foi afogado, se ele foi asfixiado, se foi tiro, se não foi. A gente não tem como identificar isso. 12 e 22. A gente segue aqui com a nossa ronda policial do programa, mais um corpo foi encontrado esquartejado na cidade de Deus, zona leste de Manaus. Próximo ali é uma escola. E segundo os casos, em menos de uma semana. Porque o Bruno fez um no fim de semana, né? Sábado a gente foi lá no Monte das Oliveiras, na Zona Norte. O corpo estava esquartejado e dividido em sacolas. Foram os próprios moradores que encontraram as sacolas ali. Quando eles abriram, primeiro eles viram a cabeça de um homem, e depois nos outros dois sacos, as partes do corpo do homem, dividida ali nas sacolas. Tava um odor horrível, horrível. Crianças, as pessoas que moram ali, todas depararam por isso. E a Priscila vai trazer os detalhes desse outro esquartejamento, que já foi identificado aí, que foi trazido ali da cidade de Deus, e ela conta pra gente os detalhes. São 12 horas e 23 minutos. Priscila Gama. É isso mesmo, o corpo foi achado por volta das sete e meia da manhã por moradores aqui da área. A vítima ainda não foi identificada, mas era do sexo masculino. O homem teve o braço direito cortado, a cabeça decapitada, e ele estava armazenado em um saco de fibra. Segundo a Delegacia de Homicídios e Sequestros, o corpo deve ter sido deixado entre a noite e madrugada. As câmeras de segurança aqui da área devem também ajudar na investigação deste caso. Essa história lembra bem o corpo encontrado no sábado no Monte das Oliveiras, na zona sul da capital. Um homem de 49 anos, identificado como Francisco de Souza, teve várias partes do corpo cortadas, e ele também foi armazenado em sacolas de fibra. Este caso, aqui no Cidade de Deus, na zona leste da capital, ainda é investigado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila, e menos de uma semana, né, Bruno? Menos de uma semana. E olha, não vamos esquecer que lá para 2016, se eu não me engano, o ano foi ano passado, 2016, estava tendo essa mania aí de se esconder corpos esquartejados em malas. Nós achamos uma mala... Uma mala aqui na frente da TV. Exato! Uma mala na frente do cemitério São João Batista e uma mala aqui na frente da TV. também de corpos esquartejados. E se eu não me engano, foi em época de carnaval, não foi não? Não sei da certeza. Em Parintins também teve um outro caso de esquartejamento. Ontem encontraram a cabeça de outra pessoa envolvida, a cabeça de um dos esquartejados. E a gente, com certeza absoluta, é óbvio que a gente não está lá no dia a dia da polícia, né, no dia a dia dessa inteligência, da Secretaria Executiva de Inteligência que investiga e sabe qual é o modo desoperante, como é que determinadas facções criminosas trabalham, como é que determinados traficantes ou criminosos ou psicopatas atuam para poder chegar a esse ponto de esquartejar um corpo, mas a polícia sabe identificar exatamente de onde vem aquele determinado comportamento. É impressionante como a psiquiatria forense, a gente chama de psiquiatria forense, que é entender aquela cabeça doente do criminoso e por que o criminoso tem determinados comportamentos. Porque, olha, Bruno, vou dizer uma coisa para você, você matar a pessoa já é extremamente grave, para gente normal como nós, por exemplo, além de matar, sei lá, cortar a junta, porque é na junta que corta, porque ninguém vai serrar osso, corta a junta, tira a cabeça, joga tudo no saco e manda... É uma barbaridade. Eu vou te contar uma coisa, isso parece que virou moda, para os assassinos, para as pessoas, depois que aconteceu a grande rebelião, desde o dia 1º, que foi cortado de cabeça nesses crimes aqui na cidade de Manaus, com requinte de crueldade, a gente é quase que incontável. A gente já chegou até no interior, lembra do rapaz, do indígena, né? Sim, que foi aí decepado também. Que envolvido ali com o uso de drogas, também teve a cabeça decepada, e que o Emerson estava, inclusive, aqui comigo. Parintins. É, em Parintins. Então, a gente vê, normalmente, quando se vê corpos aí, sem a cabeça, já se sabe que é recado do tráfico de drogas. Em que sentido? Envolvidos com o tráfico de drogas, que de repente traíram ou desobedeceram a ordem dos líderes de facções criminosas, e eles acabam mandando mensagens para os outros liderados, daquele jeito, corta a cabeça daquela pessoa que desobedeceu a ordem, ou que traiu qualquer tipo de facção criminosa. Então, normalmente, esse recado de degola, de corta a cabeça, de esquartejamento, vem de lideranças de tráfico de drogas para mandar recado para os outros liderados. Não obedeceu? Desobedeceu? Vai ser punido com o degola. Só para lembrar, lembra do caso do policial que entrou lá no Cidade das Luzes, não foi no Cidade das Luzes? Sim. Que foi morto com requins de crueldade também, porque estava vestido... Não, não foi na Cidade das Luzes. Foi uma comunidade, foi uma comunidade de... Acho que vovó, alguma coisa. Não me lembro exatamente. Vovó Maroca, exatamente. Ele chegou com a camisa da polícia, o sargento Portilho, chegou com uma camisa da polícia para procurar o terreno. O que os traficantes fizeram? Pegaram o Portilho, mataram, antes de matar o Portilho, torturaram, cortaram o tendão de Aquiles do Portilho. O tendão de Aquiles é esse tendão que dá sustentação para a gente ficar em pé. Cortaram o tendão dele, mandaram ele correr. Só para você ter uma ideia, que isso aí já foi divulgado depois pela polícia, pela barbárie desse grupo criminoso. Traficantes lá da comunidade vovó Maroca, que fizeram isso tudo contrariando a vontade de qualquer determinada ordem da facção criminosa. O que aconteceu com eles? Eles foram encontrados, dois dos envolvidos foram encontrados degolados dias depois. Por quê? Porque eles chamaram a atenção de toda a sociedade, de toda a polícia, para um comando de tráfico de drogas que acontecia lá na comunidade vovó Maroca. Porque a gente sabe que, infelizmente, nessas invasões, tem cidadãos, sim, tem pessoas de bem, sim, que estão procurando realmente uma casa, mas os traficantes, as organizações criminosas, as facções criminosas, se escondem ali, ali nessas invasões, para poder continuar comandando o tráfico de drogas. Eu acredito que a polícia, ela, principalmente nesse caso, agora que a Priscila trouxe para a gente, ela vai, vai com certeza, identificar esses assassinos, até porque as câmeras de imagens, as imagens das câmeras de segurança vão ajudar a polícia. Porque não está desligado não, meu amigo, principalmente para você aí, que fica aí, né, querendo matar todo mundo, traficando droga, a polícia vai chegar até você sim, meu amigo, minha amiga. Eu só digo uma coisa para você. São seus amigos não, não te chamam de amigo. São não, mas é um carinho, né, para não te chamar de vagabundo. Porque quando eu chamo de vagabundo, vocês brigam comigo? Porque para mim, traficante, ladrão, pessoa que faz o mal para o outro, é vagabundo, sim. E tem que ser colocado atrás das grades, urgentemente, para parar de ficar matando todo mundo. Olha, todos esses casos noticiados aqui, que a gente trouxe para você de última hora, aqui no último minuto do programa, será apresentado completo, né, a Priscila Grama está rendendo, e os nossos repórteres também, e você vê a matéria completa às 5h15, no nosso Jornal em Tempo. Um grande abraço para você, um grande beijo amanhã. A gente está aqui. Bom dia, a gente volta amanhã. Marcela Esmael e Emerson Santos, aqui no programa agora. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri